Olá, a minha é Ruth Borges e a gente também falou de Miss Cabo Verde Internacional. Miss Cabo Verde Internacional é um concurso totalmente diferente, que se bem contisse ali na Cabo Verde. Miss Cabo Verde Internacional também tem a oportunidade de conquista muito mais que um coroa. A vencedora do concurso passa a realizar sessões fotográficas ao redor do mundo e também torna embaixadora de Cabo Verde lá fora. Está chamada para definir e participa de causas sociais de Cabo Verde. Também, Eta tem chance de participar de vários eventos especiais e de ser cara de empresas internacionais. A vencedora do concurso também ganha um salário mensal durante o ano de ser reinado enquanto representante de Cabo Verde na palcos internacionais. E logo depois de vencer o concurso, ele também viaja para Ghana, com todo o custo de viagens pago para a Fundação Tô. E de seguida, uma viagem para Filipinas, onde ele também passa por um treinamento intensivo de duas semanas com o renomado treinador de concursos internacionais Marc Malampas e finalmente representa Cabo Verde na 60ª edição de Miss Internacional 2022 na Tóquio, Japão. Um mundo de oportunidades e de experiências incríveis se desesperou. Entra logo no site e faz uma inscrição. Vencer a primeira Miss Internacional Cabo Verde. Que lhe é bom momento. Tom brilha! 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 Obrigado.